Fala, meu aluno! Beleza? Tranquilidade? Aqui fala o professor Telmo. Vamos lá, galera! Vamos resolver mais uma questão do Enem 2020. Prova presencial que envolve o quê? Circuitos elétricos. Vamos lá, galera! Vem comigo, então! Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera com uma tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operem com tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados aos pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Ele tem um equipamento que opera com 9 volts com uma resistência interna de 1.000 kOhm. Em quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida. Galera, olha só! Conceitos aqui. Nós temos aqui embaixo, para a gente resolver isso aqui, uma associação em série. E o que diz associação em série? Olha a revisão que eu falei com vocês, hein? em uma associação em série. A tensão é dividida e a corrente é o quê, gente? A mesma. O que quer dizer isso? A DDP, que é essa de 12 volts, vai se dividir para todos esses daqui igualmente, porque tem resistências o quê? Iguais, né? Se fosse diferente, ela ia ser dividida de acordo com o valor de cada resistência. Mas aqui, gente, olha, é 100, 100 e 100. Então, eu tenho 12 volts. Esses 12 volts vão ser divididos para cada um desses daqui. Vamos fazer essa divisão? 12 dividido por 4, são 4 resistências, não é? Vai dar 3 volts. Então, cada um desses daqui, cada resistência dessa, vai estar submetida a uma DDP, ou tensão, de 3 volts. Beleza, gente? E aí, beleza, esse é o primeiro passo. Agora, eu quero ligar um aparelho aqui. Vou botar esse somzinho aqui, fazendo a propaganda para eles ainda. Olha só, hein? Olha só, gente. Eu tenho aqui ligado em A e B. Se eu ligar esse aparelho, ele vai estar submetido a uma DDP, uma tensão de 3 volts. Ele não vai ligar, gente. Não vai ligar, ele precisa de 9. Se eu ligar ele aqui, ele vai estar submetido a uma tensão de quê? De 6 volts, que vai somar essa com essa daqui. Então, vai ser o total de quê? 6 volts. Não vai ligar também. Se eu ligar ele aqui, olha só que legal. Ele vai ter uma DDP de 9 volts. Então, pessoal, se eu ligar aqui, o aparelho vai funcionar uma beleza. Tranquilo. Está dentro dos conforme que ele precisa. Ele precisa de 9 volts. Então, eu ligando em A e D. Mas é só esse terminal? Não, gente. Repare que também, se eu posso fazer essa ligação aqui. Se eu fizer essa ligação, repare que eu tenho 3, 3 e 3. Certo? Então, eu também tenho aqui o quê? 9 volts para ligar ele. Então, eu posso ligar em A e D e eu posso ligar em B e E. Certo? Beleza. Então, eu já sei aonde que eu posso ligar esse cara. Quais as alternativas? Pode ser a letra C e pode ser a letra D. A em D e B em E. Beleza. Bom, para eu descobrir, eu vou ter que fazer o cálculo, então. Nós temos um equipamento de 9 volts. 9 volts, eu tenho o quê? Ele tem 1.000, né? 10.000 kOhm aqui. 10 kOhm é a mesma coisa que 10.000 ohm. Eu tenho a tensão, 9 volts. Se eu tenho a resistência, eu vou calcular a corrente. Certo? U sobre R. A corrente vai ser dada por isso. Eu vou pegar 9 volts e dividir por 10.000. Como que eu faço essa conta, gente? Aí eu já vejo aqui. Não está tudo em miliamperes? Olha só, miliamperes na letra A, na letra B. A letra C e D estão em miliamperes. É uma dessas duas aqui. O que eu faço? Eu divido por quem? Por 10 em cima e 10 embaixo. Porque miliamperes, gente, é a mesma coisa que 9 ou... Ou seja, 10 elevado a menos 3. Ou seja, algum número dividido por 1.000. Então, eu vou fazer esse número ficar dividido por 1.000. Ok? 0,9 dividido por 1.000 é a mesma coisa que 0,9 miliamperes. Então, galera, aí eu chamo a resposta. A resposta, então, só pode ser a letra D. Beleza, galera? Então, é assim que você resolve uma questão como essa. Realmente, ela pode ser puxada, demoraria um pouquinho para você raciocinar. Porém, é uma questão boa e que envolve vários conceitos aqui. Eu gostei dessa questão porque, poxa, você teria que saber que a tensão é dividida, né? É o conceito de resistores em série. E aqui, você aplica a primeira lei de homem. E também, dentro da revisão, eu falei com vocês, gente, sobre essas unidades. O mili, micro, nano e pico. Eu fiz a revisão com vocês sobre essas unidades. E está aí, ó. Eu falei que elas iam aparecer e apareceram. Certo? Grande abraço, meu aluno. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus.